Ontem, 31 de outubro de 2017, eu falei aqui sobre o grande reformador protestante, pelo menos que mais tem influência aqui no Brasil, na América Latina, Martinho Lutero. Martinho Lutero, aliás, que foi muito mais prestigiado na República Democrática da Alemanha, na Alemanha socialista, do que na Alemanha ocidental. E hoje eu quero falar sobre um contraponto, sobre uma posição dialética em relação a Lutero, que é Thomas Mintzer. Thomas Mintzer chegou a ser amigo de Lutero, em torno de 1500 e tal, até o início da reforma protestante com o grande reformador. Depois eles passaram a conflitar, a divergir e conflitar, ao ponto de Lutero tomar uma posição absolutamente contrária ao pastor, também reformador, Thomas Mintzer. Por quê? Porque Lutero, na verdade, apesar de reformador, de avançar em relação à Idade Média, avançar com relação às indulgências, e na tentativa de reformar a sua própria igreja, que é a Igreja Católica Romana, ele permaneceu ao lado dos príncipes e senhores feudais. Tanto que ele foi protegido em mansões, escondido até em mansões, pelos príncipes, grandes proprietários rurais, que o defenderam, que o protegeram, contra os maiores proprietários rurais ainda, que eram os cardeais, bispos, e o próprio Vaticano da Igreja Católica Romana. Mas, então, Lutero acabou sendo protegido e acabou tomando a posição em favor dos senhores feudais. Enquanto que Thomas Mintzer se destacou por apoiar os camponeses. E, nesse sentido, aprendi muito com um livro de um teólogo, Ernest Bloch, teólogo não, filósofo Ernest Bloch, que escreveu um livro chamado Thomas Mintzer, O Teólogo da Revolução. E depois com um artigo maravilhoso de Friedrich Engels, que escreveu sobre a guerra dos camponeses, em que percebe, na Alemanha, Thomas Mintzer como um dos grandes líderes da luta dos camponeses contra os senhores proprietários. E, nessa luta, os camponeses reivindicavam algumas coisas. O direito à terra, o direito à comercialização dos produtos de seu próprio trabalho, o direito de caçar e pescar na natureza que eles entendiam que era de Deus, e não dos senhores feudais, dos príncipes a quem Lutero apoiava. A luta foi tão, tão enganiçada, tão violenta, que Thomas Mintzer, o pastor Thomas Mintzer, o reformador popular Thomas Mintzer, considerado o profeta da justiça, o profeta da revolução, ele se tornou popular em toda a Alemanha, passou a viajar e organizar os camponeses para fazer uma revolução de tomada das fazendas, tomadas das terras, tomadas das propriedades, das mãos dos senhores feudais. Isso era a grande crise que se vivia na Europa, se vivia na Alemanha naquele momento. Então, quando isso se tornou claro, Lutero passou a ser inimigo de Thomas Mintzer e a atacá-lo, respaldado pelos grandes proprietários alemães. Nessa inimizade, nesse conflito, nessa guerra, Lutero tomou o lado mais conservador, o lado dos privilegiados, o lado dos proprietários. Enquanto Thomas Mintzer e toda a milícia popular, todos os camponeses lutadores por reformas que atingissem, inclusive, o âmbito político da justiça social com a distribuição das propriedades, foi perseguido e protestante. Porém, mais tarde, ele foi resgatado, principalmente por um escritor chamado Friedrich Engels, que resgatou a guerra dos camponeses e, portanto, a luta em favor dos oprimidos, encabeçada, liderada por Thomas Mintzer. Thomas Mintzer, que pregava a vinda do reino de Jesus, não para levar privilegiados para o céu, mas para aqui e agora, para aqui e agora, desculpa aqui o telefone, que tocou bem nesse momento, aqui e agora, aqui e agora, para fazer a justiça e a igualdade entre todos. Então, Thomas Mintzer é o profeta da justiça social, é o profeta da revolução, é o profeta da igualdade, que tem que ser resgatado para se fazer justiça à reforma, que tem esse outro ponto dialético fundamental, senão não faremos justiça à reforma protestante. E não faremos justiça aos profetas, não faremos justiça àqueles que lutam para que todos tenham o direito à igualdade, o direito ao trabalho e aos frutos do trabalho. Tanto é assim que Thomas Mintzer tinha como lema, tinha como inspiração o versículo 44 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que diz, era um, a alma e o coração de todos os que criam, e todos repartiam entre eles segundo as necessidades de cada um. É isso que propugnava, era isso que buscava Thomas Mintzer com seu movimento também chamado Ana Batista. Vamos pensar, lá no meu blog eu postarei um artigo maravilhoso de um professor da Universidade Nacional, da Universidade Federal, de Juiz de Fora, que fala mais sobre Thomas Mintzer. E eu recomendo a leitura desse livro de Ernest Bloch sobre Thomas Mintzer, o teólogo da Revolução. Estamos hoje com essa crise no Brasil, na América Latina, com igrejas tomando a posição fascista, tomando a posição fundamentalista, tomando a posição da direita, tomando a posição da elite dominante, tomando a posição dos ruralistas, dos proprietários. É preciso que a gente redescubra a fé, se é que queremos ser crentes, ter fé, no caminho correto, no caminho da justiça, no caminho do profeta que prega a justiça social. Abraços fraternos a todos que lutam e a todos que creem que, na verdade, a fé só vale quando ela luta pela justiça e pelo bem-estar de todos.